O que é o Jacó? A família, contando José, sua esposa e dois filhos, totalizava 70 pessoas. A família se estabeleceu em Gosling, um bom lugar para os pastores. José e seu pai se reencontraram alegremente e com muita emoção. Não era para menos. Não é a toda hora que um pai reencontra um filho que supostamente estava morto fazia muitos anos. Jacó se encontrou com Deus em Berceba. E foi em Berceba que Deus ordenou a Jacó que descesse ao Egito sem qualquer temor. Mas por que Jacó poderia ter medo ao descer ao Egito? Ele já era um homem velho. O Egito lhe trazia más memórias. O Egito era uma terra pagã. E o Egito traria no futuro grande sofrimento aos seus descendentes. Por isso Jacó estava com medo. Mas foi em Berceba que Deus fez três promessas a Jacó. Três promessas. A primeira foi uma promessa de multiplicação. Porque lá eu farei de ti uma grande nação. O Egito seria o lugar da preservação de sua família e o berço que Deus usaria para transformar sua família numa grande nação. A segunda promessa foi de companhia. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. A terceira promessa foi de consolo pessoal. A mão de José fechará os teus olhos. Nesta terceira promessa Deus está dizendo a Jacó que seu filho querido vai cuidar de tudo o que diz respeito a ele de modo que viverá uma velhice sem preocupações e não perderá José nunca mais. Jacó não morrerá amargurado na solidão do luto mas seu filho amado estará com ele quando tiver que atravessar o vale da sombra da morte. Firmando-se nessas promessas Jacó deixou o Canaã e rumou para o Egito. Ele estava seguro e em paz. Há algo que você que deixa você preocupado que deixa você com medo as promessas de Deus a Jacó são também para você. Multiplicação, companhia e consolo. Multiplicação de bênçãos companhia poderosa do Senhor e consolo nas horas tristes. Que você e eu tenhamos um lindo dia com a bênção do Pai Celestial. Amém.